TEMOS UM HORÁRIO MUY APRETADO. TEMOS UM CRONOGRAMA MUITO APERTADO. TEMOS UM HORÁRIO MUY APRETADO. TEMOS UM CRONOGRAMA MUITO APERTADO. TEMOS UM HORÁRIO MUY APRETADO. TEMOS UM HORÁRIO MUY APRETADO. Temos um cronograma muito apertado. Temos um horário muito apertado. Os estudantes universitários têm uma agenda muito apertada. Universitários. Estudantes universitários. 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 Os estudantes universitários temos um horário muito apertado. Os estudantes universitários têm uma agenda muito apertada. Os estudantes universitários têm uma agenda muito apertada. Os estudantes universitários têm um horário muito apertado. Os estudantes universitários têm um horário muito apertado. Os estudantes universitários têm um horário muito apertado. Nos levantamos muito cedo. Nos levantamos. Levantamos. Nos levantamos. 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 Nos levantamos muy temprano. Nos levantamos muy temprano. Acordamos muito cedo. Nos levantamos muy temprano. Acordamos muito cedo. Nos levantamos muy temprano. Depois do banho, se ainda tivermos tempo, lemos alguma coisa antes do café da manhã. Tomar banho Bañarnos 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 Queda Sobrou Queda 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 Leemos Ler Leemos 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 Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Después de bañarnos, si todavía nos queda tiempo, leemos algo antes del desayuno. Depois do banho, se ainda tivermos tempo, lemos alguma coisa antes do café da manhã. Depois do banho, se ainda tivermos tempo, lemos alguma coisa antes do desayuno. Depois do banho, se ainda tivermos tempo, lemos alguma coisa antes do café da manhã. Depois do banho, se ainda tivermos tempo, lemos algo antes do desayuno. Depois do banho, se ainda tivermos tempo, lemos alguma coisa antes do desayuno. Depois do banho, se ainda tivermos tempo, lemos algo antes do desayuno. Al começar as classes, já apenas temos tempo para respirar. Quando as aulas começam, mal temos tempo para respirar. Al começar as classes, já apenas temos tempo para respirar. Quando as aulas começam, mal temos tempo para respirar. Quando as aulas começam, mal temos tempo para respirar. Por isso, depois do almoço, temos que descansar uma hora. Descansar, 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 descansar. Por isso, depois do almoço, temos que descansar uma hora. Portanto, depois do almoço, temos que descansar uma hora. Por isso, depois do almoço, temos que descansar uma hora. Portanto, depois do almoço, temos que descansar uma hora. Por isso, depois do almoço, temos que descansar uma hora. Por isso, depois do almoço, temos que descansar uma hora. Por isso, depois do almoço, temos que descansar uma hora. Por a tarde, muitos de nós sempre praticamos algum esporte. Hacemos Nós fazemos Hacemos 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 Deporte Esporte Deporte 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 Por a tarde, muitos de nós sempre praticamos algum esporte. Deporte Por a tarde, muitos de nós sempre praticamos algum esporte. Deporte 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 Noche Noite Noche 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 Trabajos Empregos Trabajos 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 Por la noche, hacemos los trabajos de casa. Por la noche, hacemos los trabajos de casa. A noite, hacemos los trabajos de casa. Por la noche, hacemos los trabajos de casa. A noite, hacemos los trabajos de casa. Por la noche, hacemos los trabajos de casa. Por la noche, hacemos los trabajos de casa. Nos acostamos a las once. Fomos dormir a las once. Acostamos. Nos acostamos. 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 Onze. 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 Nos acostamos a las once. Nos acostamos a las once. Fomos dormir às onze. Nos acostamos a las 11 Fomos dormir às 11 Nos acostamos a las 11 Estamos contentos com nuestra vida estudiantil? Estamos felizes con nuestra vida estudiantil? Estudiantil Estudante Estudiantil Estudiantil Estamos contentos com nuestra vida estudiantil? Estamos contentos con nuestra vida estudiantil? Estamos felizes com nossa vida estudantil? Estamos felizes com nossa vida estudantil? Estamos contentos com nossa vida estudantil? Estamos contentos com nossa vida estudantil? Aunque terminamos a jornada muito cansados, eu digo que sim. Embora tenhamos terminado o dia muito cansados, digo que sim. Terminamos. Finalizado. Terminamos. 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 Cansados. Cansado. Cansados. 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 Digo. Dizer. Digo. 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 Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Embora tenhamos terminado o dia muito cansados, yo digo que sí. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Digo que sí. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Aunque terminamos la jornada muy cansados, yo digo que sí. Digo. Digo. Digo.